No dia 6, Henrique e Juliano. Dia 4, Pedro, Paulo e Alex. Dia 5, Viduma e Jeca. E no dia 6, com entrada franca, Carreiro e Capataz. A galera se encontra no Agudos Rodeio Show. Natal da Família 2015. Apoio Prefeitura de Agudos. O Vôlei Bauru precisa de você na quadra. Agora, com uma mensalidade fixa por mês, você assiste a todos os jogos e participa do exclusivo Clube de Vantagens. Invista na vitória. Invista por paixão. Seja sócio torcedor do Vôlei Bauru. É muito mais emissão em jogo. Junto com você, vamos em busca da melhor performance da Superliga. Adquira já o seu plano. Acesse voleibauru.eusoutorcedor.com.br Escolha uma escola com qualidade para seu filho. Nas escolas particulares, você encontra professores com excelente formação e modernos recursos pedagógicos. É importante você garantir o futuro de seus filhos investindo em educação. Ofereça instalações confortáveis com segurança. Escola particular. Uma opção democrática de qualidade para a família. Apoio. Ciesp. Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto